Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Desde já eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, todos vocês que estão compartilhando o vídeo E é uma gratidão ter vocês aqui, tá bom? O nosso tema hoje é recado do seu mentor espiritual Vamos ver o que os seus mentores espirituais querem te falar, querem trazer para você no dia de hoje, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Adapte a sua situação, tá pessoal? E vem para o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para todos os outros canais de tarô Todos os outros tarólogos e tarólogas que trazem para você sempre uma palavra de acalanto, uma palavra de carinho, tá? É muito legal que tenhamos pessoas em prol dos próximos, né? Querendo sempre ajudar, isso é muito gratificante Sinceramente esses são meus agradecimentos a todos vocês Que fazem o meu dia e o dia das demais pessoas mais felizes, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho Para que mais pessoas possam ser alcançadas E juntos a nossa família ficar cada vez maior Opção 1, Oxum Opção 2, Yansã Opção 3, Yamanjá Opção 4, Nanã O tema é Recado dos Mentores Espirituais para a Sua Vida Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a nossa querida e poderosa mãe Oxum Qual o recado dos mentores espirituais para a sua vida no dia de hoje, tá gente? Mentaliza, traz a sua energia Coloque a sua vibração e vamos ver Qual o recado dos mentores para o seu atual momento, tá bom? Vamos ver, pessoal Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Vamos ver aqui Recado dos seus mentores no dia de hoje Opção número 1, da poderosa Mãe Oxum Vamos ver qual o recado para o seu atual momento Que a espiritualidade vem aqui trazer para você no dia de hoje Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 1 Da Mãe Oxum Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Bom, aqui realmente a espiritualidade falando, tá gente? A carta da torre fala muito de espiritualidade também Fala de uma transmutação, uma transformação que ocorrerá na sua vida, tá? Sua vida está chegando num período de grandes mudanças, tá? Então vem aí um momento de você se reconstruir Um momento de você pegar os cacos, né? De uma situação, do seu atual momento E reconstruir a sua vida É um momento onde você vai passar por uma grande mudança E essa mudança, entendeu? Tende a trazer para você benefícios Então, se você está passando por uma turbulência muito grande Por uma dificuldade Por um momento muito difícil Algumas pessoas estão passando aqui por separação Outras estão passando aí por momentos de briga, discussões Momentos de afastamento, momentos de bloqueio A espiritualidade pede para te falar que isso aí é uma transição, tá? Após isso, as coisas vão melhorar Pede-se para você fazer o quê? Pede-se para você se conectar com você mesmo Pede-se para você acreditar nos seus mentores, tá? Que um sentido novo vem na sua vida Ou seja, você vai passar por esse momento de uma forma benéfica, entendeu? Por pior que possa parecer esse momento Você tem total capacidade de resolver essa questão Aqui pede para você ficar com uma autoconfiança Que você vai sim conseguir ter um momento de vitória O que que pede aqui? Para você olhar bem a sua energia Para você se cuidar Para você ter capacidade de resolver qualquer problema Cabeça quente e você não vai resolver nada O que está sendo falado aqui É que o seu mentor espiritual está trabalhando com você Para trazer um sucesso Para trazer para você uma grande transformação Onde você vai passar por esse problema de cabeça erguida Até porque você vai ter uma transição Para uma situação muito mais positiva Ou seja, a espiritualidade fazendo você ressurgir como uma fênix aí Onde ninguém e nada vai te segurar Por que eu estou falando isso para você? Eu vejo aqui que vem uma grande movimentação na sua vida Trazendo possibilidade de você conseguir realmente o que você sempre desejou É uma energia de sucesso vindo para os seus caminhos Você está achando que você está passando por uma coisa Que sua vida vai ficar uma droga, não vai dar certo Pelo contrário Toda essa transição que está acontecendo Todo esse momento está vindo Para te dar um choque de ordem Para você alcançar o sucesso, entendeu? Vai acontecer uma coisa muito rápida na sua vida Onde você vai ter uma evolução E vai vir uma mudança positiva A mudança que está acontecendo é positiva Adapte a sua situação É para você ser mais valorizado ou mais valorizada Por mais que pareça que você está perdendo agora Lá na frente vai ser muito benéfico O que está acontecendo Ou para abrir seus olhos Ou para trazer uma coisa melhor Alguma coisa A espiritualidade está falando que vai acontecer do nada Que você vai entender que valeu muito a pena Acontecer o que está acontecendo Para quem quer um novo amor Isso indica paixão, um novo romance nos seus caminhos Um novo amor nos seus caminhos Para quem quer resolver uma situação com amor antigo Aqui fala que você vai resolver Você vai conseguir acertar-se nessa situação com amor antigo Para quem está passando por um momento de doença Você vai conseguir a resolução Independente da sua situação A carta do carro fala de sucesso De vitórias, entendeu? E são rápidas É uma coisa que vai acontecer muito rápido Mais uma vez O lado espiritual está muito forte com você Você está muito conectado com a energia oculta A energia do lado espiritual Pode ter certeza que Por pior que pareça essa situação A espiritualidade fala que você não está sozinha Não está sozinho Vêm momentos aí Onde você realmente vai conseguir Dar a volta por cima em grande estilo Aqui pede também Para você tirar um tempo para você Para você refletir a sua vida Para você se energizar Para você se cuidar mais Tome um banho de ervas Melhora a sua autoestima Se arruma mais Não se mostre frágil para ninguém Entendeu? Enfrente a situação de cabeça erguida Que em poucos dias Você vai ter resposta muito positiva Na área do amor Eu vejo um novo amor para você Quem quer um novo amor Vejo você tendo uma resolução na área amorosa Momentos amorosos Muito intensos Se for com amor antigo Você recebendo resposta positiva Se está solteira Se está solteiro Vem um novo amor para você Independente da sua situação Uma nova oportunidade vem Saúde vai melhorar a saúde também Aqui a sua conexão com o seu mentor espiritual Está muito forte E está muito benéfica O momento é de você se aventurar Numa nova oportunidade que vem para você Seja de trabalho Seja qual for a situação Vem mudanças E mudanças positivas Agora está muito forte aqui Para novas relações Quem quer relacionamento novo Terá novo relacionamento Entendeu? Se é uma pessoa antiga que você quer Você vai ter que escolher entre duas pessoas E na área financeira E na área financeira você vai ter um up Por mais que esteja parecendo que você está na pior É momentaneamente É o que o seu mentor espiritual manda te dizer aqui Na tiragem número 1 da mãe Oxum Que foi simplesmente sensacional Quem acredita na força e na energia da mãe Oxum Coloque nos comentários Coloque o seu nome O nome das pessoas que você gosta Coloque todos os seus pedidos para a mãe Oxum Entendeu? Para você participar também da corrente de oração Coloque o seu nome das pessoas que você tem afeto Tá bom? Quem gosta da Oxum Coloque aí Uma rosinha para Oxum Coloque uma flor Porque a Oxum ama flor Tá bom? Lembrando Se você acha que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Quero mandar alô para todo mundo de Portugal Pessoal da Angola Pessoal do México Holanda Pessoal do Paraguai Uruguai Venezuela Participando também Pessoal dos Estados Unidos Japão Pessoal da onde? Do Egito também participando E o pessoal do Brasil Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente Isso para mim é uma coisa sensacional Tá bom? Por isso eu agradeço aqui a plataforma do YouTube Por esse momento tão especial Que é simplesmente magnífico Você poder alcançar tantas pessoas aí Em vários estados Vários bairros Vários países E é muito legal você levar a palavra dos orixás Dos guias para demais pessoas Vamos na opção 2 A nossa querida Mãe Insã Salve Mãe Insã Vamos ver A opção número 2 Recado dos seus mentores espirituais para o seu momento Mentaliza a sua vida Mentaliza a sua situação nesse momento E vamos ver qual o recado Que a Mãe Insã Quer trazer para você no dia de hoje Mentaliza aí a sua situação por favor Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver qual o recado do seu mentor espiritual no dia de hoje Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se você achar que não combina com a sua energia Olha o próximo montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas aí Por um valor simbólico Tá bom? O WhatsApp está na tela do vídeo Vamos ver Recado do seu mentor espiritual No dia de hoje Pessoal Bom, vamos lá Para você que fez a sua escolha pela opção número 2 A nossa querida Inha Insã Bom, qual o recado Dos seus mentores Que a Mãe Insã traz para você É o momento de você tomar decisões na sua vida De você ter força e coragem E determinação Para você poder superar Alguma situação desagradável Entendeu? Você está preste a ter que tomar uma decisão Ou já está na hora de você tomar uma decisão E você ainda não tomou A espiritualidade fala o seguinte Essa decisão que você vai tomar Vai ser uma decisão Onde isso vai trazer para você Uma renovação muito grande na sua vida Então não fique em cima do muro O momento de você escolher um caminho O momento de você tomar uma decisão Se dedicar à decisão que você vai tomar Eu vejo o seguinte Independente da sua situação A decisão que você vai tomar Vai fazer você realmente viver um período mais racional Onde você vai estar se conhecendo melhor E com isso você vai ficar mais atrativa Ou mais atrativo Eu vejo você passando por um momento Onde você vai renovar suas energias Você vai renovar suas energias E com isso você vai renascer Renascer para tudo Você vai passar a ser mais objetiva Ou mais objetivo E com isso coisas melhores vão acontecer Você vai atrair a sorte Você vai atrair a energia inesperada Dos acontecimentos Aonde você vai passar a conquistar as suas coisas Na verdade aqui É falado que muitas pessoas Que escolheram esse montinho Essa opção número 2 São pessoas que estão desanimadas São pessoas que estão perdendo a fé Ou às vezes realmente duvidam de tudo mais São pessoas que acreditam Que nada possa acontecer Para elas Então quer dizer A espiritualidade vem aqui falando Para você não entregar os pontos Você está passando Por uma aprovação Onde virá um novo ciclo na sua vida Onde você vai ter capacidade De ter uma resolução total dos seus caminhos Aqui é falado que Deus não te esqueceu De maneira nenhuma Deus existe Os orixás existem E você está sendo observado A observado O que você quer Vem até você Entendeu? Pode ter certeza Que já foi encaminhado Já existe uma ordem divina Para trazer para você O que é seu por merecimento Eu vejo pessoas aqui Recebendo algum tipo de comunicação Onde vai virar uma notícia importante Que vai te deixar no momento Com muita alegria Se você espera o retorno de alguém A energia está muito boa Para que isso possa acontecer agora Até o final do ano Você tem energia De reconciliação Energia de um amor novo Energia de declaração de amor Para você Vindo da pessoa que você gosta E aqui também tem uma energia De conquista O que que quer dizer com isso? Energia de conquista É falado aqui Que você vai sim Conquistar o seu objetivo Seja no amor No dinheiro O que que está dizendo aqui? Para que você possa conseguir Os seus objetivos Você tem que ser positiva Você não pode desacreditar Da sua fé Na espiritualidade Em Deus E principalmente em você O que é falado aqui Para você é que se você acreditar No seu potencial Ninguém te segura Por que? Você vibra uma energia De problema Você vibra uma energia De colocar dificuldade Nos seus caminhos Ser maior inimigo A espiritualidade fala Que é a sua própria mente Tá gente? Então se você aprender E ouvir o que está sendo falado Pelo seu mentor espiritual Você vai longe E ninguém te segura Tá? Isso aqui é um fato Não tenha medo Acredite em você Acredite em você Faça uma reflexão Da sua vida E os obstáculos vão sair É o que a espiritualidade Fala para você O momento É o momento de mudança É o momento de você aproveitar O que está sendo falado aqui Colocar positividade na sua vida Para você poder atrair Novas oportunidades Por que? Você é filha de um Deus vivo Você é filha De um ser espiritual maravilhoso Então você tem capacidade De conseguir o que você quer Por que? Você tem um dom maravilhoso Você só não sabe usar Então abra os seus olhos Pare de se achar incapaz Pare de se colocar Em situações Que você não precisa passar Olhe no espelho Fala Eu posso Eu quero Eu consigo E acabou E vai a luta A espiritualidade fala Que está na hora De você abrir os seus olhos Para o mundo Coloque-se em primeiro lugar Entendeu? Garanto para você Que você vai conseguir tudo Se você se colocar em primeiro lugar A espiritualidade fala Que você vai crescer muito E vai ressurgir do nada Você vai transformar a sua vida Aqui não existe macumba Não existe nada A única pessoa que está A única energia que existe aqui Que está impedindo você de crescer É os seus pensamentos É a sua crença limitante A sua falta de fé Em determinadas situações É o que a Mãe Ansan Traz para você Nessa mensagem de hoje A mensagem do seu mentor espiritual Mas Se você acha que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Desculpa Ou assista O outro montinho Tá bom gente? Ou participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom? Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome Na corrente de oração Da nossa Mãe Ansan Para que ela possa Abençoar você Abrir seus caminhos E trazer tudo Que é seu Por merecimento Quero mandar louco Pessoal de Recife Pessoal de São Paulo Manaus Rio de Janeiro Cuiabá Pessoal de Minas Gerais Bahia Pessoal de Porto Alegre Paraná Amazonas Acre Natal Goiás Goiás Todo mundo Ligado no canal Enigma do Oriente Pessoal Muito legal Que vocês Estejam aqui Com a gente Tá bom? Bom Esse é o canal Enigma do Oriente A opção número 3 É da nossa querida E poderosa Mãe Emanjá Vamos ver Através da energia Da Mãe Emanjá Qual o recado Do seu mentor espiritual Hoje Para você Adapte a sua situação Com a tiragem Para várias energias Se não combinar Com você Você já sabe Assista o outro Montinho Tá bom? Salve Mãe Emanjá Recado dos mentores Espirituais Para sua vida Vamos ver Qual o recado Do seu mentor espiritual Opção 3 Mãe Emanjá Salve a Rainha do Maio Emanjá Recado do seu mentor espiritual No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Então pessoal Que escolheu a opção Número 3 Da nossa querida E poderosa Mãe Emanjá Qual o recado Da Mãe Emanjá Para você Aqui Tá? Recado da Mãe Emanjá Recado do seu mentor espiritual Bom Aqui é falado O seguinte Para você Chegou um momento Na sua vida Tá? Aonde você Preste atenção Irá viver um sentimento Compartilhado Um sentimento de amor Um sentimento De concretização Familiar Tá? Aqui Veja bem Aqui vem Para você O momento Aonde você está Estará passando Energia na área amorosa Muito positiva Por quê? Eu vejo você Recebendo uma declaração Aonde a pessoa Vai falar Das suas qualidades Quem quer um novo amor Você vai viver um novo amor Quem quer uma reconciliação Você vai viver uma reconciliação Bom A Emanjá fala pra você Que você vai viver Aquilo que você sempre sonhou Um relacionamento Com amor Um relacionamento Muito feliz Para quem quer uma mudança No relacionamento Você vai ter essa mudança Tá? Se não está legal Se está Meio complicado A relação de vocês Se tem um afastamento É por pouco tempo Uma Emanjá fala Que você está vibrando Uma energia de resolução Na sua área amorosa Então portanto Adapte a sua situação Quem quer uma reconciliação Haverá Quem quer um novo amor Haverá um novo amor Muitos de vocês Que estão vendo aqui A tiragem número 3 Receberão aí Uma mensagem Da pessoa que você gosta Essa pessoa querendo Renovar as coisas Entre vocês Por quê? Essa pessoa caiu em si E sabe que você Traz felicidade Pra vida dela Tá? Então o que eu posso te falar Mãe Emanjá fala De uma energia De realizações De sucesso De amor compartilhado De mais clareza Na sua vida amorosa Você tendo aquilo Que você sempre quis Tá? Então Pra muitos aqui também Que querem uma reconciliação O seu mentor espiritual Fala pra você o seguinte Haverá isso Só não fique de orgulho Se você quer essa pessoa Do passado Esqueça os defeitos Esqueça o que passou Quebre seu orgulho Que as coisas vão acontecer Se a pessoa voltar E você ficar jogando Na cara dela Situações Relembrando Vai desandar tudo Tá? A mãe Emanjá fala Quem Aqui sai muito Bahia do amor Tá gente? Quem quer um novo amor Você vai encontrar Uma pessoa Que vai te completar Como nunca Tá? Uma pessoa Que está sendo escolhida A dedo Pela espiritualidade Pra você E quem quer uma reconciliação Está muito positivo Contanto que você esqueça O fato ocorrido Que levou vocês a brigarem A se separarem Você viverá sim Esse grande amor Tá? É hora e momento De você mudar a energia Desse relacionamento Pode ter certeza Que as barreiras Vão ficar pra trás E você vai sim Viver um grande amor Tá? Aqui pede Pra você entender isso Esqueça as brigas As confusões E viva um novo Muitos de vocês Que querem um novo amor Receberão O que? Uma mensagem De uma pessoa Que está longe De você Você que viveu Esse relacionamento Que essa pessoa Está longe Essa pessoa Vai querer voltar Pra você Porque essa pessoa Descobriu que te ama Entendeu? E haverá uma transformação Em relação a vocês Tá? E quem quer um novo amor Está vindo uma pessoa De longe Pra sua vida Você não conhece Essa pessoa Essa pessoa Vai chegar do nada Na sua vida E vai fazer A total diferença É uma pessoa Que vai te marcar Muito com o jeito Que ela Tem de ver a vida De ver as coisas Tá? Aqui eu posso garantir Pra você Pra quem está Num relacionamento Afastado Essa pessoa Está pensando em você Bastante Tá? Por isso que ela vem Por isso que você Está tão conectada Com ela E quem quer um novo amor Essa pessoa Vem nos seus caminhos Para tirar Da sua vida Essa fragilidade Que você acha Que tem no amor Que nada dá certo Que as coisas Não funcionam Pra você Entendeu? E essa pessoa Vem pra tirar O sentimento De solitude Que você tem Aqui é um relacionamento Que vem pra ficar Gente Aqui o ar de espadas Que termina a tiragem Fala de reinícios Reconciliação Pra quem quer Início de amor Com muita paixão Desejo sexual Pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Você vai viver Tudo isso E pra quem Já teve Você vai viver Também Energia de reconciliação E de inícios Tá bom? Vem aí pra você O renascimento Na sua área amorosa Uma grande oportunidade Pra você viver Tudo aquilo Que é seu Por merecimento Dependente da sua Situação no amor Haverá uma energia De compromisso Na sua vida Sua vida amorosa Tendo uma resolução Então entenda bem Haja com clareza E com honestidade Para que você Possa trazer pra você Tudo que é seu Por merecimento Pare de achar Que a felicidade Não é pra você Que a mãe Emanjá fala Entendeu? Virá pra você Resolução na sua vida Amorosa Independente da sua situação Pra quem é viúva Ou viúvo Mãe Emanjá fala Através do seu Mentor espiritual Que o momento É de você Seguir a sua vida E ter um novo amor Chega de se excluir Da vida Guarde a boa lembrança De quem se for E está descansando Em paz E reviva A sua vida Você merece Viver Com felicidade Você merece Envelhecer Ao lado De uma pessoa Boa Então siga A sua vida amorosa Que você vai ter Uma oportunidade também Recado da mãe Emanjá lindo Recado do seu Mentor espiritual Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Coloque nos comentários O que você acha Desse recado Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você gosta Traga a energia Dessa pessoa aqui Pra mesa de jogo Tá E vamos para a próxima tiragem Quem quiser participar Da oração Da corrente de oração Pra mãe Emanjá Coloque o seu nome Nos comentários Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Tá gente Canal Enigma do Oriente Eu sou O Igor Silva Deixe o seu comentário O que você deseja Que o canal Faça por você Ok pessoal Vamos lá pessoal Pra quem escolheu Opção 4 Nanã Recado do seu mentor espiritual Mentaliza a sua situação Aí vamos ver Qual o recado Da Nanã Pra você Traga a sua energia Pra cá Recado do seu mentor espiritual Através da mãe Nanã Vamos ver Nanã Quem ama a Nanã Quem tem amor pela Nanã Coloque nos comentários Também Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Recado do seu Mentores espirituais Bom pessoal Mentaliza aí Mentaliza aí Vai mentalizando a sua vida E vamos ver o que sai aqui Pra quem escolheu A opção número 4 Da Nanã O que que a Nanã Traz pra você Tá Novas oportunidades Mudanças Tá E a Nanã Pedindo pra você Tirar esse momento De dúvida Esse momento De estagnação Entenda bem O que é falado aqui Seu mentor espiritual Fala Que na área do amor Essa pessoa pode não estar Com você nesse momento Porém Ela só tem olhos pra você Ela pode estar cercada De gente Ela pode estar numa outra relação Mas ela pensa em você Ela gostaria de estar Com você Isso que é falado aqui E a espiritualidade fala Que vai vir Momento favorável Para que você Viva esse amor Com essa pessoa Tá bom A espiritualidade fala Que você vai alcançar Esse objetivo Tenha tranquilidade Pra você que quer um recomeço Vai haver um recomeço Com essa pessoa Você ainda vai colher O melhor com essa pessoa Ainda Você está no caminho certo Haverá justiça Você vai formar Uma família Com essa pessoa Ainda Quando ela virou As costas pra você Ela virou Sentindo amor Ela volta nos seus caminhos Veja prosperidade amorosa Pra vocês Uma grande mudança Vai acontecer O que foi cortado Será restabelecido Existe amor Existe desejo Segunda Revelação Do seu mentor espiritual Pra você No dia de hoje Preste atenção Pra você Que quer um novo amor Vem chegando Uma pessoa Que está um pouco Com o coração abalado Vai precisar muito Da sua força Entendeu? Então ajude essa pessoa Pra você viver Um grande amor com ela Pra vocês conseguirem Atingir o objetivo Tão sonhado Juntos Essa pessoa vai precisar Muito de você Vale a pena Você lutar com essa pessoa É uma pessoa Que você tem Uma ligação kármica É uma pessoa Que está vindo na sua vida Pra você ajudar E ser ajudado E vai ser o grande amor Da sua vida É uma pessoa nova É uma pessoa nova O que você deseja Duro Nosso por merecimento O que é falado aqui pra você Eu sei que logo Você colhendo Realmente agora Uma grande mudança Isso aqui vai trazer Que vai trazer novos ciclos Que você quer Principalmente na área amorosa Essa energia Essa energia está muito forte